A gente não sabe o que é. Vamos imaginar aqui, Bazeque, você, certo? Vamos imaginar que o Bazeque ali é a minha aprovação da PCDF. Vamos imaginar que aqui no fundo... Não, vou usar pra você. Posso usar? Você quer ir? Posso? Por favor, por gentil, você vai ficar aqui no fundo, tá? Fica aqui. A nossa liga aqui é a minha vontade de empreender no marketing digital. Eu quero fazer um curso com o Érico Rocha, aprender a empreender no marketing digital. Aí nós temos a nossa amiga aqui, você, qual é o seu nome? Elanio? A nossa amiga aqui é a vontade de, por exemplo, eu abrir uma planificadora. Eu quero abrir uma planificadora. E o meu colega lá no fundo, qual é o seu nome? Marcel. Marcel? O Marcel tem vontade de ser Master Coach. E agora? Tá tudo na moda, né? Master Coach. E aí eu começo. Eu tô aqui, no meio da minha ilha, do desemprego, da falta de ânimo, de eu não saber o que é que amanhã eu vou ter pra dar pros meus filhos. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida amanhã. E aí eu começo. Cara, eu acho que eu vou empreender no marketing digital. Eu começo. Começo a ver os primeiros vídeos do Érico Rocha. Depois, dois vídeos, três vídeos, eu paro de ver os vídeos. Não, cara, agora eu vou estudar pra concurso. Eu começo a estudar pra PCDF. Começo a estudar, compro as teletinhas de Xabiro, compro os Mark C, os Mark Deixo, né? O livro. Vou. Começo a estudar a sua primeira semana, a segunda semana eu tô aqui, já quase caí. Mas não, agora eu vou querer o quê? Você lembra qual? O seu objetivo? A badaria. A badaria. Não, agora eu vou mexer no pão. Eu vou fazer pão. Mas só, meu caminho já tá tão longo, você fica a vida inteira. Agora você vai pra cá, agora você vai pra cá, agora você vai pra lá. E você não sabe o que você faz, porque você não sabe o que você quer. Então a primeira coisa é você saber o que você quer. E você focar nesse objetivo e ir até o final. Quando vier a maré, vai vir, vai vir onda. Você olha, você vai cair, você vai... Ai, meu Deus, eu caí. Eu começo pra isso. Eu tô com o meu objetivo. Eu não vou deixar desmorecer, porque eu tenho que chegar nele. Isso acontece quando você sabe o que você quer. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Palavras pra ela, gente.